Oração por uma boa morte Ó Jesus misericordioso, estendido na cruz, lembrai-vos de mim na hora da minha morte. Ó coração misericordioso de Jesus, aberto pela lança, acolhei-me na hora derradeira da morte. Ó sangue e água, que brotastes de Jesus como fonte de infinita misericórdia para mim. Jesus agonizante, refém da misericórdia, aplacai a ira de Deus na hora da minha morte. Amém. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Coração de Maria, porta do céu, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rádio, eu amo Nossa Senhora sim. Amém. Amém.